Eu sou o Vladiono, bem, vou confessar a vocês que eu fiquei espantado com algumas coisas Aos pouquinhos a gente vai descobrindo o que vai ser feito O primeiro espanto que me veio foi o seguinte Vocês lembram que eu apaguei aqui da biblioteca de assets aqui Eu apaguei os plant holders Cara, depois que eu me toquei falei assim Meu, aquilo era um monte de plant holders separados Um monte de plant holders que eu tive o maior trabalho de posicionar Se eu apaguei eles sumiram daqui Mas eles não somem do canvas Por incrível que pareça, aqui estão eles Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui e dar uma olhada Eles aparecem aqui Vejam, isso aqui aparece o plant holder A Se eu vier aqui no static mesh E simplesmente trocar esse por esse, não Ele fica aqui, na verdade É isso mesmo, ele está aqui Só o material que está errado Então, eu precisava me entender aqui, cara M plant holder começa Vejam só, isso aqui Esse aqui, M plant holder e assim por diante Ah, agora está ficando mais claro para mim É, opa Eu já ia de alt aqui, cara Por causa que já estava pensando na MI Vejam só MI É, MI E assim, assim caminha a humanidade, ok? Então, nós estamos Tudo isso aqui está muito, muito claro Eu estou vendo, está muito Claro não, né? Está muito esverdeado em função do É, dos MCs Os MCs parecem que estão muito fortes Não sei se a gente vai conseguir Vejam Outra coisa Nosso amigo para o tutorial dele Para fazer um Um plant holder de três módulos Eu não vou fazer nada disso Acho que eu já tinha explicado para vocês Que não faria, ok? Quando muito Eu penso o seguinte Esses módulos aqui Eu estou vendo eles muito escuros Talvez eu precisasse dar uma Na geral aqui Agora fica claro para mim Quais são os defeitos eventuais Vejam Estou com um problema de roughness aqui Ou eu ajusto o roughness adequadamente Ou, enfim, né? A gente vai A gente vai assuntando aqui E é isso Bom Isso aqui é uma das coisas A segunda é o seguinte Finalmente Nosso amigo explicou Para que serve Aquele segundo Lightmap Que ele coloca Primeiro O nome Me incomoda Profundamente Eu não entendia Por que do Lightmap E depois O momento Onde ele Resolveu colocar Porque O momento Onde ele colocou Atrapalha mais Do que ajuda O que acontece É o seguinte Aquilo é um mapa De decal Finalmente Explicado Então Este objeto Por exemplo Essa clemalheirinha Aqui Ele vai poder Mapeá-la de forma Muito mais precisa Na hora que fizer Os decals E os mapas Que precisarem De decals Vão poder Usar Aquele mapa Adicional Tudo bem Eu já faço Isso normalmente Quando vocês Devem ter visto Quem acompanhou Aqui E foi ver Stamps Quando eu coloco A roupa Da bonequinha Por exemplo Eu quero fazer Uma estampa Eu coloco Aquela estampa Num segundo mapa Não tenho o costume De mandar Para o Substance Painter E fazer o objeto Já estampado Ok Bom Em cima disso Fai Eu sei Vão Novamente Vamos para o Substance Painter Só para a gente Explicar rapidinho O que que é isso Bom Eu diria para vocês Que didaticamente É um desastre De fazer Esse mapa Sem identificá-lo Como um mapa De decal Porque Você não sabe Né cara Vou dar um Material Preview Aqui O Material Preview Deve Colocar essas coisas Nos devidos lugares Aqui Eu posso fazer Isso aqui Ou eu posso Fazer isso Num mapa adicional Para adequá-lo Colocá-lo No lugar Talvez ele não tenha Muito claro Esse conceito De decal O decal É muito fácil De você ver Você vem aqui Clica Clica Num novo O que eu queria saber É o seguinte Se eu posso Vir aqui Deixa eu ver É Acho que é menos Aqui Eu não sei Bom Eu vou ter que vir No momento certo Reset to bello Mais Vou dar um mapa Um aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O que ele faz Quando eu chamo Um mapa um A Object Edit Mode A Esse A Mostra Esta condição Aqui Image Vamos ver Aqui Image Select Sem Select Aqui Agora deixa eu vir aqui Vamos vir aqui Esta aqui É a explicação Para mim Se eu venho aqui Clico aqui Eu não estou vendo Diferenças Mas vejam São dois mapas Realmente diferentes Este mapa Aqui Eu estou Inclusive Com a seleção Aqui Por exemplo Eu posso dar um Invert Vamos dizer aqui E vejam Quando eu venho aqui É outro mapa No entanto Ele está mantendo As informações Toda vez que eu Duplico isso aqui Ele mantém as informações O que é isso? Isso aqui É um mapa Para a gente colocar Stamps Nada além disso Só que os Stamps dele Vão ser mais Mais sofisticados Ok Bom Em última análise Eu queria mostrar Para vocês Que a gente já chegou Como é que eu mostro aqui Já chegou ao vídeo 70 Aqui Creating texture For our plant holder E nós vamos pular Para o 71 já Ok Então O que significa É o seguinte Que em 3 dias A gente Passou por 10 vídeos Dele Que são vídeos De 20 a 30 minutos Ok E nós estamos fazendo Vídeos entre 10 e 15 minutos Portanto Os 10 vídeos dele Representam 20 e 20 e tantos Vídeos nossos A gente acha que fez Uns 30 vídeos Nos últimos 3 dias Mas a ideia é essa A ideia realmente é Se eu estou aqui No 71 Eu estou realmente Muito próximo Estão mais Estão mais no fim Que no começo Cara Essa é a ideia Isso é o que a gente Queria fazer aqui Bom Os próximos passos dele Por que eu estou explicando Esse momento aqui Porque vai ser complicado Eu não Eu não vou fazer isso Ele deveria ter feito O seguinte Ele deveria ter feito Um mapa De o UV map O segundo mapa Ou light map Como ele chama Na verdade Não é um light map É um decal Ok Eu não conseguia entender Para que servia Aquele mapa Bom Nos próximos objetos Ele vai usar Mais claramente O decal E especialmente No seguinte Vou tirar o plant holder Aqui Vamos mostrar O cylinder pod Na verdade Novamente Cadê o cylinder pod Pum Cilinder pod O cylinder pod Faz uso De um segundo mapa Ok Ah Isso aqui Eu não sabia Cara Bom Vejam que está sujinho Aqui Aquela sujeirinha Não aparece Essas sujeiras Que eu fiz aqui Não aparecem Lá no Unreal Eu vou ter que dar uma olhada Eu vou ter que me perguntar Por que que Ou eu não estou vendo Por que que os ajustes Não são adequados Aqui e lá Bom Vejam que aqui Eu também tenho um problema Eu não estou vendo o mapa Vamos ver Vamos tentar corrigir Essas tralhas aqui Acho que eu já fiz isso E não consegui fazer nada Plant Holder Vamos clicar neste mapa Aqui E se este mapa Aqui tem um Displace E o que que está acontecendo Com o mapa de Displace Que eu saiba Está lá Né cara Então deveria estar Sendo exibido O mapa de Displace Está muito Não sei se está muito Fraquinho Não sei o que acontece Mas não tem Displace aqui Como vocês estão vendo E nenhuma Nenhum dos Emissives Talvez porque Não tem Emissives Ah meu amigo Veja só que não tem Mapa de emissives Aqui né Cara Vamos clicar aqui Shift A Não vou fazer nada Cadê o shader Não É texture Image texture Clico aqui Open Meu amigo Isso aqui Não é brincadeira Né Isso aqui É um Enclose Plant Enclose Plant Almodul Não É o Cilinder Pod Ah eu também Não tenho Aqui Cara O Cilinder Pod Eu não fiz Cilinder Pod Não Aqui eu tenho sim É Emissive Aqui Open O emissive É Vamos clicar aqui no color E vamos colocar o color no emission aqui Tuf Tem que dar um troço Cara Pum Aham Vejam só Bom Eu não sei ainda E não vou me adiantar Mas o que eu queria Em última análise Vocês viram Inúmeros vídeos Reclamar desse sujeito E falar Pô cara O cara não põe o emissive no lugar Não sei o que Não sei o que lá Agora está explicado o porquê Né É isso meu amigo Ele não põe o emissive no lugar Object Mood É Bom Isso aqui Nós já sabemos Que ele não põe o emissive no lugar Né Mas O que eu queria saber Por que que tem dois mapas Dessa tralha aqui Nós vamos Nos próximos vídeos Vocês vão entender Com mais profundidade Isso que eu estou Abrindo aqui Eu não vou nem salvar Nada disso Por enquanto Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau